Passados do nosso sertão nesse período, olha pessoal, começando a queimar o cabelo, o milho e o feijão tardão já começando a irramar por todos os lados, olha aí como a gente está mostrando esse solzinho logo antes da tarde contribui muito nesse período em que tem chovido muito no nosso sertão o agricultor fica esperando aí que tenha esse solzinho, mesmo que chova à tarde mas vai contribuir para a safra desse ano, viu? olha a chuva chegando por aí já, se Deus quiser vai ter chuva de novo hoje à tarde e aqui o feijão e o milho estão bonitos, olha, roçadão aí, plantação aqui no nosso interior, nas proximidades de Serrota e nós temos já o milho começando a queimar o cabelo, como foi plantado um pouco mais tarde a safra nesse ano vai ser mais tarde também, o feijão tardão também que está muito bem nessa terra de alto está aí ramando, cobrindo tudo, onde chega aí, cobre tudo e aí